Amigos, eu estou aqui para combater os terroristas que usam armas e matam pessoas por esse mundo fora e também estou aqui na Madeira para combater os terroristas que embora não usando armas, usam as canetas, usam as togas pretas para perseguir os democratas e tirar a liberdade de expressão na nossa terra que foi uma conquista do 25 de Abril.